Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Como a gente viu na pesquisa acima, cerca de 70% das pessoas que responderam ganharam peso nas festas de final de ano. E é interessante notar que se esse é o seu caso, você não está sozinho nisso. Porque além das 70% das pessoas aqui do grupo que ganharam peso, a gente tem um estudo científico que foi feito em três países Estados Unidos, Alemanha e Japão, que observou que também boa parte das pessoas ganha peso nessas épocas. E o mais curioso não é isso, não é que se ganha peso nessa época de final de ano, porque isso seria até esperado, afinal a gente está tendo um período tradicionalmente com menos movimento e uma alimentação mais desregrada. O curioso, e na verdade um pouco triste, é que a maioria das pessoas não consegue eliminar ao longo do ano seguinte inteiro todo o peso que ganhou nessa época. E aí, com o passar dos anos, elas vão ganhando cada vez mais peso. Imagina um exemplo bem simples, vamos supor que você ganhe só um quilo por ano, ganha aí dois, três quilos na época das festas e perde os dois quilos ao longo do ano o seguinte, já é um exemplo bem conservador, porque muita gente não consegue perder dois quilos ao longo de um ano inteiro, na verdade ganha até mais. Mas mesmo nesse exemplo, se você ganhasse apenas esse um quilo por ano, em dez anos você já vai ter ganhado dez quilos, que o tempo vai passar. Então imagina se você tem agora 30, 35, 40 anos, com dez anos a mais, quinze anos a mais, vinte anos a mais, você vai apenas se tornar uma versão cada vez mais gorda de você mesmo, o que não é nada saudável, não é nada positivo, e eu aposto que você não quer isso para a sua vida. Sendo que, no caso de boa parte das pessoas, ainda é ainda mais grave, né? Porque elas ganham mais peso, ganham peso ao longo do ano, enfim. Esse é um ciclo muito negativo, que pode ser prejudicial, até mesmo para a sua autoestima, para a sua visão de você mesma, como você se enxerga como uma pessoa que está cuidando da saúde, de estar cuidando da forma, tem orgulho de se olhar no espelho, ficar bem nas roupas que você compra, ou como uma pessoa que não consegue atingir seus objetivos. Então, ganhar peso no final do ano, em si, não é necessariamente problema, e sim, não perder o peso ao longo do ano todo. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar. A gente está abrindo as vagas, como a gente falou ontem, para o nosso desafio de três semanas, que vai ajudar você a colocar no lugar o tipo de hábito que vai te ajudar a perder peso, não só agora, mas ao longo do ano inteiro. Porque a verdade é a seguinte, o desafio tem 21 dias. Em 21 dias, você talvez tenha 10, 15, 20 quilos para perder, você não vai perder tudo isso em 21 dias. A gente tem que ser sincero com você. Nosso negócio não é fazer promessas malucas, e sim, falar a verdade para você, te ajudar a criar bons hábitos. Porém, em 21 dias, você consegue sim criar esses bons hábitos e se livrar de algumas coisas que estão te limitando, como por exemplo, um desejo maluco por doces, ou mesmo uma dificuldade em organizar a sua rotina, em ter preparações e opções saudáveis, quando você tiver necessidade de comer, estiver com fome, ou mesmo saber a informação, talvez aquele alimento que você coma sempre, achando que é fit e saudável, talvez você nem goste tanto assim dele, mas você come porque acha que é saudável, talvez ele esteja te fazendo mal. Então, além de tudo isso, a gente vai tirar todas as suas dúvidas. A gente vai responder qualquer pergunta que você tiver, ao longo desses 21 dias. Vamos ter dois encontros online, para a gente poder conversar mais de perto, aprofundar nos seus assuntos, são encontros online VIP, Transmições ao Vivo, só com a gente e os participantes do desafio. Também vamos falar dos principais assuntos, que geram dúvidas nas pessoas, como alimentação low carb, citogênica, jejum intermitente, melhores protocolos para cada uma dessas coisas, receitas, quais usar, como inserir, e muito, muito mais. Então, se para você faz sentido investir nisso, começar 2021 com o pé direito, eu tenho esse convite para você. Participa com a gente desse desafio, porque as vagas são bem limitadas. Então, garante a sua vaga agora, para a gente poder trabalhar juntos, nesse começo de ano, e você poder levar esses resultados para o resto do ano, e talvez para o resto da sua vida. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, e a gente se vê lá dentro. Um forte abraço!